Representar o país em uma competição internacional e ainda conquistar medalha. Sonho de muitos desportistas que um grupo que atua no futebol goiano conseguiu. Seleções olímpicas, jogadores que estavam na Copa América aqui também, um nível altíssimo, intensidade muito alto, competição nível olimpíadas mesmo. De repente, se na Itália representando o Brasil, na modalidade que é o futebol, que o Brasil tem bastante tradição. O Caio, o Dudu, além de vários outros jogadores e também o técnico Ariel Mamedes, integraram a Seleção Brasileira de Futebol na Universiade, que são as Olimpíadas Universitárias que aconteceram na Itália. Honramos com a prata inédita o Brasil chegar em uma final de Universiade. É mágico, então ficamos muito felizes e tudo isso nós vamos levar para a vida toda. Durante sua participação na Universiade, os brasileiros passaram pela França, África do Sul, Ucrânia e Rússia. Na final, perderam para o Japão, ficando com a medalha de prata. Eu queria de ouro, mas infelizmente não veio, mas a de prata eu acho que fizemos por onde chegar na final, fazer história. A medalha de prata aqui vai ser bastante importante guardar no quadro e vai ser um momento marcante que eu tirei de exemplo da Itália. A conquista da medalha de prata foi um feito histórico para o desporto universitário brasileiro. Ao longo desses anos, o Brasil nunca tinha conseguido chegar em uma final. E nós chegamos representando o nosso país, representando o nosso estado com atletas goianos. Isso é fantástico para o nosso estado. Ficou o legado da necessidade de a gente investir mais no esporte, buscar mais apoio, principalmente para os amadores, e demonstrar que nós podemos concorrer de igual para igual a qualquer esporte, qualquer modalidade do mundo. Tivemos outras medalhas muito importantes para o Brasil, no atletismo, na natação, no taekwondo, nas lutas. Então, assim, nós precisamos pegar essa turma que está começando agora e trabalhar um ciclo olímpico para que nós possamos fazer bonito também nas Olimpíadas.